O ano mal começou e já foram registrados em Rio Verde 1.238 casos de dengue. Um número bem expressivo se comparado com os dados do ano passado. O grupo de edemias iniciou nesta quinta-feira uma ação conjunta com as forças de saúde para reverter os números. Após uma denúncia aqui no setor do Pausanes, este local aqui teve que ser interditado. Aqui antigamente era um lava-jato, mas olha a situação que está aqui. Só neste terreno foi encontrado mais ou menos 30 pneus que estavam cheios com o foco da dengue. Olha, primeiramente, através de uma denúncia, nós estouramos o cativeiro e realmente mais de 30 pneus aqui dentro. Quer dizer, se a gente fizesse todo esse trabalho aí e não fizesse aqui, não adiantaria nada. Então, esse é um trabalho que tem que ser feito. Quando não tem gente, você tem que entrar, você tem que fazer e para eliminar, né? A ação irá acontecer em outras regiões de Rio Verde. Os imóveis como esse serão notificados e caso os donos ignorem, eles sofrerão penalidades. Isso agora a gente vai passar para a ação urbana, fazer o relatório do que foi encontrado. Aí a ação urbana automaticamente vai multar ele pela sujeira do imóvel, né? E com certeza uma multa bem pesada aí. Se ele não providenciar a limpeza dentro do prazo estipulado, aí a ação urbana entra e faz a limpeza. Além da multa, ainda cobra para fazer a limpeza ainda. Então, vamos lá.